Fala jovens, muito boa noite, tudo bem? Rufino, Escola de Criação de Sites, e estamos aqui em mais uma aula. E deixa eu tirar o meu retorno aqui, que o retorno saiu. Eita! E aí pessoal, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Bom, vamos lá. Estamos aqui em mais uma aula, e nessa aula eu vou falar sobre o meu processo de criação de site. Então, vendi um site. E agora? E agora, José? Então, vamos lá, sem mais delongas. Bora aqui para a nossa página aqui, tá? Então, vamos lá, nossa aula de quinta-feira. Toda quinta-feira a gente tem aula aqui, às oito horas, e eu me atrasei hoje. E já estamos começando um pouquinho atrasado, mas estamos aqui. Estamos aqui, chegamos, calma, respira, que vai dar tudo certo. Fechou? Então, toda quinta-feira, às vinte horas, aula aqui, onde você vai aprender alguma coisa, seja criação de site, seja alguma coisa referente a plugins, ferramentas, enfim. E só aparece que é conteúdo certo de qualidade aí, ok? Então, vamos lá. Disponibilidade da aula. Tem aula que eu deixo disponível no canal, e tem aula que eu não deixo disponível no canal. Eu removo a aula, tá? E essa aula, provavelmente, é uma aula que deva ser removida. Então, se você tá aí, se você não conseguir assistir ela, por algum motivo não conseguir assistir toda, depois vai lá e assiste antes que ela saia do ar. Fechou? Presentes, presentinhos, presentinhos. Então, vamos lá, presentinhos. Eu tenho um presente pra você que tá assistindo. Fica até o final da aula, que você vai saber qual que é esse presente. E no final das contas, eu já até... Eu vou falar durante a aula, durante o decorrer aqui, eu falo referente ao presente. Fechou? E eu tô aqui como seu professor. E eu dei muito zoom aqui, cara. Eu dei muito zoom aqui. E aí... E aí tá horrível pra chegar. Então, vamos lá. Não estou cobrando nada pra apresentar esse conteúdo pra vocês, tá? Então, uma forma de vocês conseguirem me presentear, é deixando um like, se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixa aí nos seus comentários o que você achou do conteúdo, se acha que o conteúdo tá top, não. E deixa um ícone de presentinho também, se o conteúdo te ajudou. Você vai lá nos comentários e deixa lá um presentinho. Fechou? Então, vamos lá. É isso, tá? Já pra começar aqui, o que eu preciso fazer? Deixa eu fechar isso aqui e vamos vir aqui, ó. Eu vou falar pra vocês sobre a etapa, a minha etapa de... O meu processo de criação de layout. Desde o momento da... O cliente fechou, tá? O cliente foi lá, fechou o contrato, assinou tudo certinho. Já pagou 50% referente ao início do projeto, né? Pra iniciar o projeto, senão você não inicia o projeto sem o pagamento, tá? Pode ser amigo, primo, família, enfim. Inicia o projeto depois que o pagamento foi realizado. Fechou? Enviou o briefing para o cliente, o formulário de briefing, ele vai lá, vai preencher todas as informações, vai colocar todas as informações que você precisa pra poder desenvolver o projeto. Ok, aí agora vem pra nossa etapa aqui, tá? Então, basicamente, aqui, o que que eu... Se fosse mostrar o processo inteiro, desde o momento do desenvolvimento até a entrega, ia ficar algo muito longo pra vocês, tá? Mas, basicamente, o que que eu faço aqui? Só pra mostrar pra vocês aqui, separado em etapas aqui no Figma. O que eu faço? Eu vou lá, faço o processo de... Primeiro, vejo todas as informações que o cliente me enviou, tá? Depois que eu vejo todas essas informações, lá no briefing, no formulário do briefing, tem um campo pra ele colocar quais são os sites que ele gosta, que não necessariamente é do mesmo segmento dele, e quais são os sites, e quais são os principais concorrentes dele. E aí ele vai listar lá o site, ok? Aí eu pego esses sites e faço a verificação de todas as informações que tem no site, os estilos e tal, tudo mais. Isso dá concorrência, ok? Aí, com isso, eu deixo de lado esses projetos e faço uma nova pesquisa, tentando não buscar informações que o cliente me enviou. Sempre dá concorrência. Com isso, eu consigo ver informações que talvez o cliente nem sabia que existia, ok? Aí, após eu ter essas informações, e já ter também, e ver qual que é o estilo de site que o cliente gosta, né? Que ele vai mandar lá, aí eu começo a fazer o processo de captar as imagens, né? Pra iniciar o processo. Então, aqui, ó, esse aqui, ó, são os itens, tá? É o que eu coloco aqui pra começar a iniciar o projeto. Então, vamos lá. Então, basicamente, é isso daqui. Aqui, tinha essa foto. Tinha essa foto aqui do cliente. O que eu achei interessante, que ele tava aqui com o Edson no celular, né? Então, ia passar uma questão de autoridade. Aí, vem aqui as informações que ele mandou, que ele preencheu lá no briefing. E essa capa, essa imagem aqui, que tava no site atual dele. Então, quando eu entrava no site, ele, basicamente, ainda não tinha o site, né? Tinha o domínio, a hospedagem, e aí, o que ele fez? Ele só colocou essa capa lá, só pra falar que não tem nada. Só pra pessoa entrar e não dar de cara com a tela branca, tá? Então, eu peguei essas informações aqui, ó, fazendo mais pesquisas referentes ao cliente, tá? Aí, eu encontrei essas informações aqui, ó. Aí, encontrei esse post, onde tem um texto legal, interessante, sobre a empresa, né? E aqui embaixo, eu tenho a foto do cliente, aqui. Então, aí, o que que eu comecei a fazer? Parte de fotografia, fiz lá o rascunho, peguei todas as ideias que eu iria desenvolver no projeto, ou como que eu iria, mais ou menos, desenvolver esse layout, e comecei a rascunhar. Fiz lá o rascunho, que, inclusive, eu acho que tá por aqui... Não, não tá. Não, não tá fácil aqui pra mostrar pra vocês. Mas, basicamente, é isso. Faço o rascunho, verifico o que que eu vou usar no projeto, o que que eu não vou usar. E aí, depois que eu criei essa ideia, já do que que eu vou utilizar no projeto, eu começo a... eu venho aqui para o Figma. Pra fazer o processo, o início da criação do layout, ok? Então, ó, iria usar essas imagens aqui. Então, vamos lá. Saio daqui, tá? Vamos lá, peguei o... Essas são as imagens que eu ia usar. Aí, aqui, o que que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o logo do cliente, tá? Só que esse logo aqui, ele, pra ser aplicado num site, ele não fica tão bacana. Ele não fica legal a aplicação na questão do formato do site. Não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas, normalmente, o site, ele é feito da seguinte forma. Ele tem aqui, a... Vamos colocar aqui, isso aqui é a área total do site, ok? Aí, aqui, tem o header, que seria o cabeçalho, ok? Vamos colocar esse cabeçalho numa cor diferente aqui, um... Daí. E, aqui, a gente tem o logo. Ok? E, aqui, o menu. Normalmente, é isso aqui, tá? Se você for ver a estrutura aí de vários projetos, normalmente, é isso aqui que funciona. Então, o logo tá aqui na esquerda, e o menu tá aqui à direita, e aí, lá abaixo, vem as outras informações do site, ok? Quando o logo, ele é assim, ele não fica tão interessante, porque, e, assim, no formato de eu desenvolver esse projeto aqui, eu entendo que ele não tá bem configurado. Então, a gente vai chegar nessa etapa aqui, nesse processo aqui, onde eu vou conseguir mostrar isso pra vocês. Mas, vamos lá. Peguei essas informações, peguei isso daqui, esse aqui é o texto que eu peguei referente às informações do cliente, tá? Então, vamos pra segunda etapa. Aqui, eu já venho pra minha etapa de criação. E, aí, aqui, a gente vem já pra etapa... Eu vou mostrar pra vocês... Talvez, aqui, seja interessante eu iniciar fazendo da seguinte forma. Dando um alt, e eu vou apresentar pra vocês o projeto. Acho que, assim, vai ser mais fácil a gente tratar, tá? Então, ó, basicamente, é isso aqui, ó. Esse aqui, era o logo do cliente. Aqui, a gente já consegue ter um norte e seguir mais numa linha de raciocínio, onde vocês vão compreender melhor, ok? Então, aqui, ó, esse era o logo do cliente, e essa apresentação aqui, que tá aqui, ó, é a apresentação que eu faço para o cliente, tá? É a apresentação que eu faço na hora que eu tô apresentando o projeto para o cliente. Então, essa era a imagem que ele tinha lá no site, peguei essas informações, peguei aqui o logo dele, e, aí, coloquei o logo aqui. Ó, esse é o logo. Essa é a única imagem que eu tinha referente ao logo. Aí, você vai falar assim, ah, mas, Rufino, você... Você, o cliente, ele não te mandou o logo? Não, não mandou o logo. Então, eu tive que fazer uma vetorização rápida aqui desse logotipo, tá? Assim, tá? Aí, o porquê que fazer... O porquê fazer a vetorização rápida? Porque aí, ó, a vetorização... Porque aí eu consigo mudar o logo de cor, colocar ele a cor que eu quiser, ok? Então, feito isso, depois que eu fiz a vetorização do logo, eu fiz algumas alterações. Ó, eu tirei essa... Tirei a parte de produção de imagem, que fica embaixo, e alinhei o estúdio à esquerda, aqui, ó. Então, ele ficou nesse formato. E eu passei a câmera também para o outro lado. Porque, para mim, ele sempre dá a ideia que o ícone, ele começa no ícone e depois vem a parte da escrita, né? Então, aqui, ele já não estava nesse formato. Então, assim, para mim, ele fica numa aplicação melhor, até para fazer uma usabilidade melhor para ser aplicado no site, ok? Aí, aqui, eu mostro para o cliente qual que é a diferença, né, de um projeto para o outro, como que ele fica. E uma das questões também, para reduzir, para ter a usabilidade desse logotipo aqui, a gente tem que reduzir ele. E aí, a partir do momento que reduz o logo, ele acaba... Como a parte da imagem aqui da câmera é maior, em questão de altura, o que que acontece? Ele fica muito ruim para você conseguir reduzir ele. Então, se você reduzir esse logo aqui no mesmo tamanho desse daqui, da câmera, dessa câmera aqui, essa parte de produção de imagem não vai ficar legível, tá? Então, como o cliente me passou no briefing, que era produção audiovisual, que era tanto fotografia quanto a parte de vídeo e áudio, então, eu entendo que produção de imagem seria somente focado em foto, tá? Então, por mais que no case que ele me passou, tinha mais informações de foto. Então, eu te removi essa informação aqui de baixo, deixei somente estúdio Roberto Lima e com a câmera à esquerda, ok? Para ele ficar mais harmonioso. Então, aí, aqui, eu faço a apresentação para o cliente, mostrando como que ele vai ficar no mock-up, né? Como que o logo vai se comportar, como que vai ficar a aplicação do logotipo, ok? Feito essa alteração, e essa alteração aqui, pessoal, é o seguinte, tá? O cliente não me pediu, não pediu para fazer esse processo, mas quando você for desenvolver um projeto, quando você for desenvolver um layout, você vai ver que uma das situações complicadas é você desenvolver um layout quando o cliente manda um logotipo que não orna, um logotipo que precisa de melhorias, um logotipo que precisa, que não está profissional, vamos dizer assim, tá? Então, quando você vai desenvolver um layout, o seu layout, ele tem que acompanhar a identidade visual do cliente. Então, se a identidade visual do cliente é ruim, o seu projeto, você vai ter muito mais trabalho para conseguir adequar aquilo, ok? Então, é mais, eu prefiro pegar e oferecer como um over delivery, um serviço adicional para o cliente de forma gratuita, onde eu consiga apresentar para o cliente uma melhoria, um pequeno ajuste no logotipo, tá? Então, esses ajustes aqui foram um ajuste simples, rápido, que eu não levei muito tempo para fazer, então foi algo tranquilo. Então, eu consegui fazer esse processo aqui rapidinho, não perdi tempo, o cliente já tinha a base, né? Eu só reposicionei os elementos de uma forma que fiquem mais harmoniosos, ok? E passem uma visão mais profissional, ok? Então, passando aqui pela parte do logotipo, vamos tratar a parte do site. O cliente havia me passado esses layouts aqui, são os layouts que o cliente gostou, tá? Então, ele passou esse, esse e esse daqui. Então, eu falei, ah, ok, entendi. O que o cliente gosta, ok? Vi na visão dele o que era interessante, o que que, na visão dele, o que que ele gostava, né? O que que agradava para ele. Então, dessas informações, eu peguei, peguei todas as informações e desenvolvi o layout, tá? E aí, aqui eu já faço a apresentação do layout, mostrando como que vai ficar no mockup. Então, mostra aqui, já faça esse primeiro impacto, mostrando o layout num site, no computador, né? Apresentando no mockup, para ele ter essa visão de estar acessando o site dele, ok? Aqui, eu coloquei mais um mockup, que seria num iPad, para ele ter a visão, né? Algo mais, aqui é mais para despertar o interesse e o desejo do cliente, ok? E aqui, eu já faço a apresentação do layout, tá? Então, aqui é a apresentação do layout, mostrando tudo, como que foi feito, como que ficaria, tudo certinho, ok? O texto, a foto, a galeria de imagem e a parte do formulário de contato com o logotipo. Depois que eu fiz essa apresentação aqui do layout, eu mostro para o cliente, novamente, a comparação entre os projetos que ele gostou e o dele, colocando tudo na mesma linha, tá? Porque aí é aquilo, quando você bate o olho, você realmente, se você ver um projeto individual, você vai lá, legal, ok. Mas quando você faz a comparação, lado a lado, você consegue notar o detalhe de cada projeto, ok? E todo o projeto que eu desenvolvo, meu intuito é sempre fazer o projeto ficar marcante. Então, de forma que quando o cliente acessar o site que eu desenvolvi, se ele acessar um outro, ele vai falar, aquele outro site estava mais bonito, estava mais interessante, estava mais marcante, enfim. Eu sempre tento focar nesse processo, tá? E como que eu faço isso? Imagem e cores. Mas, basicamente, é o que vai fazer aí o seu layout ter um diferencial. Você pode fazer um layout bonito, bacana, monocromático? Pode, dá para fazer. É onde você vai usar, pelo menos, branco e preto, né? Dá para fazer. Mas eu costumo fazer nesse formato assim, onde eu costumo ter essas variações, né? E, basicamente, eu só quebrei os tons aqui, a parte de fotografia, ele vem para esse tom mais escuro. Então, eu usei, fiz essa aplicação aqui. Só que eu trouxe o laranja para dar um destaque, para marcar como identidade visual, ok? Então, essa é a comparação entre todos os projetos, logo, quando você consegue mostrar e fazer essa... Que o cliente tem essa visão que, por mais que os outros projetos ele tinha gostado, ele achava interessante, bonito, ele olha esse daqui e ele brilha para o cliente. Ele vê isso num formato... Ele vê numa forma diferente. Ele vê que esse realmente está chamando mais atenção que os demais, ok? Então, aí eu faço aqui e coloco o logotipo novamente, um elemento que foi utilizado no projeto e mais um projeto desenvolvido com muito carinho e aí eu coloco a minha assinatura, ok? Pela agência Rufis, ok? Então, essa foi a apresentação referente a esse projeto, porém... Porém, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês até chegar nessa apresentação. Então, pego esses elementos aqui, ó. Então, eu utilizei esses elementos para desenvolver o layout. Aqui, eu usei essa foto, que essa foto eu achei no Facebook do cliente. Eu achei, fazendo uma pesquisa na internet, eu achei essa foto do cliente. Esse texto aqui, ó, é o texto que eu utilizei lá nas informações sobre a empresa, tá? E aí, eu mostrei esse processo aqui, que é muito interessante, que eu peguei essa imagem e falei... Puts, e agora? Como que eu vou fazer? O texto está aqui. Então, no normal, você iria lá, pegar ou ler aqui e digitar, né? Então, você não precisa fazer esse processo. Tem um site que ele se chama OCR Online. E aí, aqui, ó, nesse site, OCR Online, ó. Online ou OCR? Isso, Online ou OCR? Vamos lá, Online OCR.net, ok? Aí, nesse site, você vai fazer o seguinte, ó. Você vem aqui, seleciona o seu arquivo. Eu tenho lá na minha mesa de trabalho. Deixa eu achar. Cadê, 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 cadê? Tá aqui, ó. Aí, você seleciona qual que é o idioma. Português. E você coloca aqui para converter. Você pode fazer o download do arquivo ou você simplesmente pode ver aqui, ó. Aqui embaixo, ele já colocou uma prévia do texto que ele encontrou naquela imagem, ó. Então, já aparece aqui, ó. Apesar de tantas mudanças na profissão, capacidade humanas como criatividade, aí, enfim. Aí, é o mesmo texto que está nessa imagem aqui, ó. Apesar de tantas mudanças nas profissões, capacidade humanas como criatividade, enfim. E aí, decorre sobre o texto. Então, de vez que eu copiar esse texto aqui e digitar, eu simplesmente faço esse processo e ele já me traz o texto aqui. Aí, eu peguei esse texto aqui, eu consigo copiar. E vim aqui, já no Figma. E consigo utilizar ele, ó. De uma forma bem tranquila. E aí, eu consigo modular isso e colocar dentro do meu projeto, ok? Então, vamos lá. Feito isso, peguei essas informações. Aí, eu utilizo aqui a minha área de trabalho, tá? O artboard aqui, ó. Onde eu uso para fazer a criação do layout. Eu tenho um vídeo desse processo. Eu tenho um time-lapse desse desenvolvimento desse site aqui. Onde eu estou desenvolvendo todas essas informações aqui, tudo certinho. Depois, eu coloco para vocês verem. E eu tenho um outro vídeo mostrando o processo já de programação dele, ok? Mas aí, nesse processo de desenvolvimento, o que eu pensei aqui? Coloquei aqui o serviço do cliente. Ah, o meu intuito, sempre quando o cliente vai acessar, eu vou desenvolver um projeto. Eu entendo que o cliente, ele tem que entender o usuário final. Eu falo cliente, pode ser que vocês estão entendendo como o meu cliente. Vamos colocar. O usuário final tem que entrar no site e em menos de 5 segundos, ele tem que identificar do que se trata o site, ok? Então, eu tenho isso como base na hora de desenvolver um projeto. Então, para mim, essa parte aqui, que é a parte de capa, a primeira dobra, ela é muito importante. É o que vai fazer, chamar mais atenção, é o que vai decidir se o cliente vai permanecer no site ou não. Se ele vai ter curiosidade para ver mais informações, ok? Então, se essa parte aqui já estiver ruim, o cliente já sai e você já perde a oportunidade de mostrar algo para ele lá no meio do projeto. Então, eu tenho como base isso, que assim que o cliente entrou no site, em menos de 5 segundos, ele tem que identificar do que se trata o site, ok? Então, para isso, nada melhor do que uma câmera, né? E aí, coloquei a palavra grande aqui, storytelling, a arte de contar uma história com vídeos e fotos, ok? Então, já fiz esse processo aqui, coloquei um CTA, um botãozinho para chamar já no WhatsApp. Aqui embaixo, separei quais são os serviços. Então, os serviços são fotografia, filmagem, transmissão ao vivo e áudio, ok? Não tem, não, a ideia não é ter link nesses projetos aqui, até mesmo porque não tem mais informações sobre isso. Eu preciso somente que o usuário final entenda que ele faz esses 4 serviços e ele entra em contato para saber, ah, eu vi que você tem lá a parte de áudio, você faz o que? Você faz gravação, você tem estúdio, como é que funciona isso, ok? E aqui está o texto que eu utilizei lá, que foi removido da imagem. Então, essa foto, a foto do cliente está aqui, né, de final. E coloquei aqui a lente e aqui é a parte do portfólio, tá? Então, a ideia desse portfólio aqui é fazer o seguinte, aqui aparecer todas as imagens e depois aqui por categoria. Então, eu cliquei aqui em alimentos, ele vai aparecer aqui somente alimentos. modelos, cenografia, somente cenografia, modelos, somente modelos e assim por diante, ok? E aqui a parte do formulário de contato. Então, eu coloquei uma câmera aqui ao lado esquerdo e aqui a parte do formulário de contato, colocando nome, e-mail, telefone e um campo para o cliente mandar mensagem caso ele queira, ok? E abaixo aqui novamente fecho com a assinatura aqui do logotipo, ok? Então, essa foi a minha primeira parte, o meu primeiro layout. Aqui foi os testes de cores. Ah, isso daqui, pessoal, ó, isso aqui é bacana, ó. Eu uso isso daqui porque essas são as divisões de formas que tem lá no Elementor, tá? Então, eu bato o olho aqui e vejo se alguma divisão de forma é interessante para mim aplicar aqui. Então, eu consigo já pegar ela aqui como referência. e reproduzir no layout, ok? O que mais? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, aí aqui é já os materiais que eu utilizei para fazer a apresentação, o mockup. Cartão de visita, ó. Ok? Então, saindo aqui do artboard, que é essa parte aqui, que foi a parte que eu usei para fazer a criação. Depois que eu faço a criação do layout, depois que eu já defini como que vai ficar o layout, o que eu faço? Eu dou um tempo e eu paro de olhar para esse projeto, vou fazer um outro projeto, vou mexer em uma outra coisa para ver se clareia alguma coisa, se eu tenho alguma ideia diferente, se muda alguma coisa. Por quê? Porque às vezes você está olhando muito para um projeto e aí você está desenvolvendo, você fala, ah, não, nossa, ficou legal, ficou muito top. Aí beleza, aí você sai, vai tomar água, vai tomar um café, já manda para o cliente, o cliente faz a aprovação e na hora que você vai olhar você fala assim, nossa, podia ter mudado isso aqui, nossa, podia ter mudado tal coisa. E aí talvez, tem coisas que você pensa que poderia ter mudado e você não mudou e aí você envia para o cliente e o cliente pega e fala para você, ah, muda isso daqui, faz de tal forma. E aí ele fala para você fazer exatamente aquilo que você pensou. Então, o que eu faço? Eu paro, deixo o layout num processo que eu chamo de incubação, que é o processo dele ficar parado lá. Então, ele fica parado e aí depois eu venho e faço a análise nele do que eu posso alterar, tá? E às vezes não é grandes mudanças, como nesse caso aqui, eu fiz pequenas mudanças aqui, talvez vocês olhando já possam, tenham conseguido identificar e talvez não, tá? Mas, basicamente, o que eu mudei aqui foi alguns testes. Então, o primeiro teste que eu fiz foi a questão do storytelling, ele estava branco e eu falei, eu acho que isso aqui ele precisa chamar mais atenção, essa é uma informação importante. Aí eu peguei e fiz o teste com ele laranja, porém, não dava para deixar tanto o storytelling, quanto o logo, quanto o botão de CTA, tudo laranja. Porque aí é aquilo, quando você dá destaque para tudo, quando você quer dar destaque para tudo, as coisas param de ser destaque, né? Então, quando tudo está com destaque, não tem mais destaque, basicamente. Então, aí o que eu fiz? Então, eu fiz um teste aqui. O que ficaria melhor? Qual que, para mim, eu acho que ficaria mais interessante? O storytelling interno em branco ou laranja? Então, aí eu deixei ele com laranja. E aí, obrigatoriamente, mudei aqui também o logotipo para branco, ok? Aí ficou somente aqui, nesse formato eu tenho dois contrastes. O primeiro contraste é no tamanho e o segundo contraste é na cor, ok? Então, isso aqui ele vem bem impactante, essa parte de storytelling. Aqui eu não mexi, essa parte também não mexi, aqui também não. E a outra mudança foi aqui na câmera. Aqui eu fiz no formato que a câmera está sobre esse fundo aqui, ó. E embaixo eu coloquei o fechamento aqui do rodapé em laranja. Só que aí, depois eu parei e pensei, e se eu colocar como se fosse esse laranja, como se fosse uma mesa? Então, aqui ele traz esse efeito, ó. Então, eu coloquei a câmera. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, aqui a câmera está sobre esse background aqui, né? Sobre esse fundo e vem embaixo uma tarja laranja. Só que aí, aqui eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei como se a parte laranja fosse a mesa. Então, ele representa aqui a mesa e a câmera está em cima de uma mesa aqui, ó. De uma bancada, algo assim do tipo. E isso daqui fica como fundo de parede. Fica como um fundo de uma parede. Então, laranja, mesa, uma bancada, enfim. E isso aqui vira uma parede. Já aqui, não. Aqui ele já era como se fosse um piso, alguma coisa assim. Um chão, enfim. Aonde, ó, até mesmo uma mesa, né? Só que aí a mesa já, ela pega inteira aqui, ó. Não dá a sensação de profundidade, ok? Então, basicamente foi essa a alteração que eu fiz. E joguei novamente o logo pra baixo, colocando aqui, ele fechando como assinatura, ok? Então, vamos lá. Já passamos, então, pela parte do itens, que é o que eu vou jogando e que eu entendo que eu vou utilizar. A parte do artboard, que é onde eu trabalho, já fazendo a parte do desenvolvimento do layout. Depois vem o processo de incubação, aonde eu entendo, deixo o layout um pouco parado e vejo o que é necessário alterar ou não antes de enviar pro cliente, tá? Depois que eu fiz esse processo aqui, aí sim eu envio, eu faço a apresentação para o cliente. Que aí é essa apresentação que eu já fiz aqui pra vocês lá no início, ok? Aí, depois desse processo aqui, a gente tem a etapa onde o cliente pega e fala assim, Rufino, tá perfeito, cara. Nossa, que show, 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 show. Ficou top, 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 top. Que é o que eu adoro ouvir, o que é maravilhoso ouvir. Porque aí você sabe que você não vai ter retrabalho e você não vai ter que mudar tudo, você não... Enfim, você vê que o trabalho que você fez, ele foi bem justificado, bem apresentado. E essa parte de você mostrar essas informações, de você falar... Então, eu já venho preparando o meu cliente antes de apresentar o layout, tá? Então, antes de eu apresentar o layout, eu já faço várias perguntas pra ele, eu já faço todo o embasamento, eu pego todas as informações pra... Na hora que eu tô montando o layout, eu apresento pra ele, mostro pra ele de uma forma aonde ele entenda que tem um embasamento em cada coisa. Cada objeto que eu coloquei tem um fundamento, ok? Tem uma razão por que está ali, não simplesmente porque eu achei bonitinho, ok? Isso facilita muito na hora que você tá apresentando um projeto, porque a probabilidade de ser aprovado é muito alta, tá? Então, dificilmente eu tenho um processo aonde tem que alterar muita coisa, tá? Normalmente é pequenas coisas, é pouquinha coisa que tem que fazer alteração. E aí foi o caso desse cliente aqui, que ele fez algo que eu já previa, que era o quê? Porque na hora que eu apresentei pra ele, eu entendi, eu coloquei que possivelmente ele poderia querer trocar os equipamentos. Que era uma coisa que um leigo olhando, batendo o olho aqui, ele entende que esse é um equipamento top, é uma câmera profissional e tudo mais. Mas já um profissional da área, pode ser que ele bata o olho aqui, olha e fala assim, Ah não, essa câmera é uma câmera profissional legal, só que é uma câmera antiga, por exemplo. Então, e aí eu já fiquei com isso na cabeça, possivelmente o cliente vai pedir pra fazer o quê? Vai pedir pra trocar a foto dos equipamentos. Mas aí até então é tranquilo. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Então vamos lá, então aqui tem a versão, aqui foi a versão que eu apresentei para o cliente, tá? Que é essa versão aqui, e aqui a gente já tem a segunda versão já, ó. Que é a versão com os equipamentos dele. Só que aí é o seguinte, o que que aconteceu aqui? Eu coloquei, viu quando eu coloquei essa câmera aqui, ela ficou com uma tonalidade diferente? Então ela ficou com uma tonalidade diferente dessa câmera aqui, ó. Então isso tava me incomodando. Aí beleza, aí eu peguei e fui lá, só que tava pior. Tava bem pior. Então essa foi a foto que o cliente me enviou, que é a foto original, né? E essa daqui eu fiz a correção de cor. Então fui lá, fiz as alterações, mexi aqui, ó. Eu fiz a... apliquei correção de cor. Coloquei uma camada... coloquei uma camada por cima. Ó. Ó, fiz aqui o detalhezinho aqui desse vermelho. Mudei, coloquei uma... a parte da lente pra chamar a atenção, ó. Tá vendo? Ó, fiz várias correções aqui. Aí ok. Fiz essas correções e aí coloquei a câmera aqui. Porém, ela ainda ficou me chamando... Ela ainda tava... Alguma coisa não tava me incomodando. Alguma coisa tava me incomodando. Aí o que que eu fiz? Fui lá, consegui pesquisar qual que é o nome dessa câmera e pesquisei fotos da câmera nova. E aí achei essa foto aqui, tá? Só que aí, o que que eu achei? Essa foto aqui, só que também não era com... não era assim, ó. Aqui eu fiz o que? Eu adicionei a lente, ó. Porque a foto, ela ficava assim, ó. A foto é exatamente assim. Exatamente assim, com essa lente aqui. E como o cliente me mandou a lente, eu falei, bom, então essa lente possivelmente é uma lente interessante e ele quer mostrar que tem essa lente. Então eu fui lá e coloquei a lente dele aqui. Aí depois vim e fiz algumas pequenas correções aqui, ó, na lente. Porque ela tá meio gastadinha aqui, ó, com marcas de uso, né? Mas aí no final das contas isso me agradou, ok? E aí foi essa imagem aqui, ó. Que eu consegui achar da câmera nova. E aí eu notei que, por exemplo, ó, aqui, ó, ela tá faltando a tampinha, ó. Aqui tem a tampinha e tal. Então, no final, a dele é até mais nova. O modelo é até mais novo. Esse daqui é a D800 e a dele, se eu não me engano, é a D850. E, ó, essa câmera aqui, ó, uma paladinha, viu? Uma câmera que dá pra comprar um... Dá pra comp... Eu ia falar que dá pra comprar um Celta. Dá pra comprar uns cinco Celtas, tranquilo. Vamos lá. Voltando aqui. Então, aqui fiz a comparação. Novamente. Então, aqui, ó, fiz a troca, ó. Esse aqui é o background dele. Era o background que eu tinha apresentado pra ele. Esse daqui já é com o equipamento dele. Ó, com a câmera dele, tá? Então, essa é a câmera de cima, a vista de cima. Aqui, a parte da lente, né? Ó, era essa lente, trocou por essa. E aqui era essa câmera. Opa, era essa câmera e trocou por essa aqui. Depois eu troquei por essa daqui. Ok? Então, fiz essas alterações que o cliente solicitou. Aqui foi somente essa mesmo, referente à parte de equipamentos. Fiz essas alterações referentes aos equipamentos. E aí, a gente vem pra parte que a gente falava muito no Fireworks. Que, pra quem conhece aí do programa da Adobe, é um programinha de criação de layout pra site. Lá a gente fatiava o layout, né? Então, basicamente, aqui eu faço esse processo. É você pegar o que você vai utilizar de imagem. Quais são as imagens que estão nesse layout aqui, que você vai precisar levar lá pro site, pra colocar no site. E aí, eu separei. Separei aqui a parte do slide, que é a primeira dobra. Separei o logotipo. Tá aqui. Separei o logotipo preto, que é o que vai ser colocado lá embaixo. Aqui são os ícones dos serviços. A lente, a foto, que vai ficar de fundo na parte de serviço. Essa tampa da lente aqui, que ela vai ficar flutuando. Essa câmera aqui, que vai ser colocada embaixo. E essa parte aqui, que seria o background do contato. Ok? E aí, eu já mostro uma outra mudança também. Que aí, quando eu vou fazer a parte da programação, eu entendo que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. Que vem no processo de... Que deveria ter vindo no processo de incubação, mas não rolou. Então, o que que eu faço? Eu fiz o efeito onde eu coloquei essa câmera aqui. E o background, né? De fundo. E essa câmera, eu faço ela entrar na cena. Ok? E aí, eu separando ela, eu tenho a liberdade de utilizar ela como eu quiser. Lá dentro da página do... Na página de contato. Então, vamos lá. Separei. Ah, aí aqui, eu fiz também... Utilizei aqui pra fazer a capa. A capa e o perfil do YouTube. Pra poder subir os vídeos, né? Então, isso aqui também é uma coisa que o cliente não me pagou por isso. O cliente não... A gente não acertou por isso. Mas era uma coisa tão simples que já estava feita, basicamente. E eu só tirei e estou oferecendo como over delivery, tá? Então, é importante você fazer a parte do over delivery. É importante você, nos seus projetos, você aplicar isso. Aplicar o over delivery. Isso faz total diferença. Só que o seu cliente, ele precisa entender que o que você está oferecendo, o que você está entregando, é realmente um over delivery. Não simplesmente ele vai achar que você não fez mais do que obrigação e que aquilo já estava dentro do pacote. E que, tipo, ele não vai ter o efeito que deveria ter. Ok? Então, deixa isso claro. Faça o over delivery e fale para o cliente. Ó, isso aqui eu estou te entregando como um over delivery. Você até pode... Eu utilizo essa palavra. Que é você entregar a mais. É algo que você está entregando como um brinde, vamos dizer. Ok? Então, feito isso, separei todas as imagens aqui, que é o que eu vou fazer, a parte do site. Eu venho aqui já e começo a fazer a programação. Eu tenho um vídeo, tenho um vídeo no canal de uma live, onde eu iniciei o processo mostrando já essa parte de criação aqui. Que é a parte onde eu passo o layout do Figma, já essas informações, tudo certinho, para o Elementor. Já para o WordPress com o Elementor. E aí, aqui a gente já tem a página. Então, eu vou atualizar ela aqui, ó. Então, aqui, essa tampa, ela cai, ó. Ela fica aqui, dando essa sensação de movimento para o cliente, sabendo, o cliente tendo a ideia que ele vai precisar rolar a página, ok? Para chegar, porque tem mais informações para baixo. E aí, aqui, já tem, ó. Storytelling, arte de contar a história com vídeos e fotos. Entre em contato para contar a sua história para os seus clientes. Botão do WhatsApp para fazer a chamada direto. Então, você clicando aqui, você já é direcionado. Se você estiver navegando pelo celular, ele já abre direto. E caso você não, caso você já esteja também com WhatsApp Web, WhatsApp Web aberto, já no seu navegador. Ele já vai abrir também direto, já na conversa com o cliente, ok? Então, feito isso daqui, temos a parte de serviços. Temos a parte sobre. Aí, essa lente, ela entra aqui também. E aqui, temos aquela parte de galeria de fotos. A parte do portfólio, tá? Então, ó. Alimentos. Aí fica somente alimentos. Indústria. Somente referente à indústria. Cenografia. Modelos. E vídeos. Ok? Então, vamos aqui, ó, na parte de cenografia, por exemplo, de modelos, por exemplo. Então, você tem aqui as imagens. Você clica em uma imagem. E aí, ele já vai abrir uma outra página, aonde vai aparecer o portfólio referente a esse projeto. E aqui, ele deveria ter aparecido. Por que não apareceu? É, ó. Aqui, ó. Seguinte. Tem a parte do nosso portfólio. Tem a parte da foto principal que o cliente clicou. E abaixo, ele já aparece uma galeria com todas as fotos que estão na mesma categoria. Então, de vezes eu colocar várias fotos já lá na home, eu separo isso de forma, por categoria. Ok? Então, ó. Clicou aqui. Ele abre aqui um lightbox. E aí, o cliente consegue ir passando e ver o usuário final, né? Consegue ir passando e ver todas as fotos que estão aqui nesse projeto. Ok? E aí, aqui, seguinte. Vamos voltar aqui para a parte do portfólio. Ele vai direcionar novamente. E aí, aqui temos a parte de contato. Onde a câmera entra e ela para aqui. E aqui temos o formulário de contato e a assinatura. Ok? Então, é basicamente isso. Aí, depois que eu fiz essa parte dessa programação do layout, essa parte de configuração, tudo certinho. O que eu faço? O que eu faço? Eu tiro um print da tela inteira e passo lá para o Figma para fazer a comparação. Que é essa parte aqui, ó. Que é para fazer a comparação de como que o layout estava e como que o layout ficou após finalizar todo o projeto. Para ver se ele ficou realmente condizente com o que foi proposto para o cliente. Então, essa é aqui a imagem do layout. A gente vê aqui, ó. Tudo fatiado aqui os elementos. Está vendo? E aí, aqui, ó. Eu tenho já o layout programado, ó. Está até com a barrinha do WordPress aqui em cima. E aí, ele já está programado. Que aí, essa é a primeira fase aqui. Essa fase aqui foi onde eu parei no último, no primeiro vídeo, onde eu mostro esse processo de criação. Então, eu mostro fazendo todo esse processo aqui, ó. Toda essa criação aqui. Toda essa configuração. E aqui é realmente o site finalizado, tá? Aqui é realmente o site finalizado. Onde ele estendeu um pouco mais aqui, essa parte aqui, ó. Por causa dessa parte aqui do formulário. Essa parte aqui do portfólio. Que não tem... Toda vez que você vai configurar lá a parte do portfólio como conteúdo, o que ele faz? Aqui. Ele simplesmente... Aqui nessa página que pega todas as imagens, que pega tudo. Ele pega todas as imagens que estão colocadas nos projetos. Então, cada categoria aqui, eu coloquei seis imagens. Então, basicamente, aqui tem seis. Aqui tem mais seis. Doze. Aqui tem mais seis. Mais seis. Então, mais vinte e quatro. E vinte e quatro com mais trinta e seis. Então, aqui já... Nessa situação aqui, ó. Apareceria trinta e seis imagens aqui. E aí, eu reduzi aqui a quantidade de categoria. Então, ficou somente essas aqui. Onde iria aparecer trinta e duas. Trinta e duas. Trinta e duas fotos. Ok? E aí, para cada projeto, para cada categoria, ele aparece aqui as capas, né? Sendo seis em cada capa. E eu poderia deixar aqui seis. Eu poderia deixar... Aí é aquilo que eu quero falar para vocês. Aqui eu poderia... Na Home, eu poderia deixar só seis. Poderia. Porém, aqui, quando eu clicasse nessa parte de alimentos, aqui nas categorias, não ia funcionar. Porque quando eu clicasse aqui, por exemplo, em alimentos, ele ia aparecer somente uma imagem. Ele não ia aparecer as seis. Então, se aqui em tudo eu deixar somente seis imagens, ele vai pegar uma imagem de cada categoria. Entendeu? Então, por isso que você tem que deixar aqui um valor total aqui. Para você conseguir configurar. Se não, ele não vai. Ele vai ficar desconfigurado. Ok? Então, esse é o site. E aí, ele está pronto já. Está tudo certinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o que eu preciso mostrar aqui de importante aqui. Ah, tá. Parte do menu. Tá? Ó. Cliquei no menu aqui, ó. Serviços. Aí, ele rola para a parte de serviços. Cliquei aqui em portfólio. Ele rola lá para a parte de portfólio. E em contato, ele rola lá para a parte de contato. Ok? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês na prática. Como que isso funciona? Usando lá a nossa parte, nosso projeto que eu não configurei. Eu deixei, ó. Está aqui a parte, ó. Só que se eu clicar aqui em serviços, ó. Ele não vai, ó. Se eu clicar em sobre, ele também não vai. Então, essa parte aqui eu não cheguei a configurar. Ó. O site, ele estava assim, ó. Ok? Assim que ficou o site. Aqui as categorias, ó. Eu tinha colocado somente as categorias modelo. Não coloquei outra categoria aqui. Mas o site, ele tinha ficado assim. No último vídeo que tem lá no canal, é, mostrando, passando esse layout do Figma para WordPress. Tá? Então, deixa eu entrar aqui no painel administrativo. Vou mostrar para vocês já essa parte do, essa parte do, do menu. Enquanto isso, uma água. Bom, vamos lá. Essa mensagem que está aparecendo é porque o WordPress aqui é a versão instalada. É a 6.0.2. E já temos a versão 6.0.3. É, já disponível para fazer a atualização, tá? Mas vamos lá. Vou entrar aqui novamente. É, abrir a nossa página. Ó, vou deixar essa aqui. Ó, aqui. Essa é a nossa página. E aí a gente vai configurar aqui o nosso menu, certo? Vou colocar aqui para editar com... Elementor. Perdoa. Desculpa, desculpa. Deixar carregar aqui. Mas aí, o que que a gente precisa fazer para configurar lá o menu, tá? Então, a gente vai precisar fazer isso aqui, ó. Deixa eu carregar aqui que eu mostro. Ok. Ó. A gente tem aqui os meninos, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a ancoragem desses menus aqui. Então, como que a gente faz esse processo de ancorar esse menu com a página, com a sessão? A gente tem duas formas de fazer isso daqui. A gente tem aqui... A gente tem aqui... Vamos lá. Vamos lá. Ó. A gente tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó. A gente vem aqui e coloca aqui âncora ou menu. Aqui, esse menu âncora, a gente pode pegar ele, arrastar e colocar aqui dentro, ó. Ok? Aí, aqui, você vai colocar qual que é o ID. O ID desse âncora aqui, para ele ser direcionado para cá. Então, eu vou colocar que aqui, por exemplo, seja... Serviços. Ok? Coloquei serviços aqui. E aí, aqui, nesse botão serviços, ele tem que estar linkado com essa informação. Então, a gente vem, entra aqui no menu para editar esse menu. Então, a gente vem aqui, ó. Aparência. Menu. E aí, a gente tem o menu serviços aqui, que estão criados como link personalizado, tá? E como não são páginas, eu criei os links personalizados. E aí, veja que aqui, ó, ele já está, ó, sustenido e serviços. Ok? Feito isso, ele vai conseguir ancorar lá nessa sessão aqui, ó. Vou salvar. Ah, fiz esse formato. É um formato. E agora, eu vou mostrar para vocês um outro formato antes de salvar. Ó, vamos vir aqui nessa sessão aqui, sobre. E a gente vai fazer o seguinte. Clica aqui na sessão. A gente vai vir aqui na página avançado. E aqui, ó, onde tem id, css, a gente vai colocar o id dessa página. E a gente vai colocar aqui, no caso, sobre. Ok? Só isso. Só aqui no id. Sem precisar colocar o elemento âncora. E agora, uma outra situação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso. Vou salvar aqui. Salvei essa página. Vou ver aqui no menu se essa parte do sobre, ele já está com... Ó, não está, ó. Ele não ia carregar, ó. Então, vamos lá. Como eu já salvei lá... Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ele vai aparecer, ó. Ó, está aqui. Se eu clicar aqui em serviços, ele vai direcionar para a parte de serviços. Ok? Ó, cliquei aqui, ó. Serviços. Direcionou aqui, ó. Nossos serviços. Só que aí, eu configurei também para vir para essa página sobre, certo? E eu vou clicar aqui, ó. Só que aí, eu clico, ó. E ele não rola. Por quê? Aqui em cima, ó. Está vendo aqui, ó. O endereço da URL ainda não está com... Com o id. Com o caminho certo. Então, a gente vem aqui no menu. Aí, vem aqui, ó. Em sobre. Aí, está aqui, ó. Sobre. Aí, a gente coloca aqui. Sobre. E aí, ele vai ficar com o id certo. Ok? Salvei. Vamos salvar. Deixa eu ver o contato aqui, se ele também está. Ó, o contato já está. Contato. Salvo. Só vou atualizar essa página aqui. E ele já vai funcionar, ó. Atualizei a página. Agora, eu venho aqui em sobre, ó. Viu que aqui embaixo, aqui, ó. Ele aparece o endereço do link quando eu passo em cima, ó. Mas, se eu clicar, ele já vai, ó. Ó lá. Ele já é direcionado para a página sobre. Ok? Qual que é a diferença desses dois formatos, tá? Qual que é interessante utilizar? O formato de colocar o... Aqui, no id. Aqui na aba avançado, na seção. Ou o formato de colocar um módulo âncora. Esse módulo aqui, ó. Você pode digitar aqui menu. E ele vai aparecer, ó. Âncora do menu, tá? Qual que é a diferença? Aqui, ó. Viu que eu coloquei esse módulo e ele ficou aqui. Ele ficou aqui no meio. Então, quando eu acesso a página e eu clico sobre os serviços. De vezes ele vir e parar aqui, assim, ó. Que é o começo da sessão. Ele para aqui, ó. Porque é o começo onde está o meu módulo. Onde ele está iniciando o módulo. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou vir aqui, ó. Clicar em serviços, ó. Tá vendo? Só que se eu subir aqui, ó. Viu que ainda tem? Ele teria que começar aqui, ó. E não aqui no meio. Entendeu? Então, essa é uma situação. Ah, como que... Essa é uma desvantagem. Além de você ter que vir aqui, clicar e puxar esse módulo para colocar essa informação. Ele traz essa situação. Como que seria, ó. O que você poderia fazer para resolver isso? Simplesmente vir aqui. Adicionar uma sessão. Ou você pode adicionar uma sessão interna, né. Aqui, ó. Só que essa sessão aqui, eu deixei ela com padding. Então, toda vez... Tudo que eu adicionar aqui dentro dessa sessão aqui. Ele vai aparecer daqui para baixo. Então, o melhor formato é você adicionar aqui uma nova sessão. E, ó. Ele não está deixando eu clicar aqui por causa desse elemento aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui para o lado. Ó. Clicou aqui. Nova sessão. Eita. Por que esse elemento está selecionado? Hum. Vou jogar ele para o lado aqui. Depois a gente configura. Ó. Cliquei aqui. Aí ele abre uma nova sessão aqui em cima. Tá vendo? Aí sim. Aí eu pego esse âncora que está aqui dentro. E jogo ele aqui dentro. Aqui em cima. Aí agora ele vai abrir. Deixa eu voltar aqui. Esse elemento. Trazer ele para cá. Pronto. Vou salvar. E agora ele vai vir. Ele vai abrir aqui, ó. Vamos lá. Vamos atualizar para ver. Ó. Sem atualizar. O que ele está acontecendo? Cliquei em serviços. Ele vem aqui no meio. Tá vendo? Aqui ele pegou o finzinho da tampa. Já próximo aqui do nosso serviço. Então agora eu vou atualizar. Atualizei a página. Ó. Vou clicar aqui em serviços. E aí ele já vem aqui em cima. Tá vendo? Bem no comecinho da página. Então. Ó. Esse é a mesma função que tem aqui nessa parte do sobre. Então. Entre usar essas duas opções. Eu prefiro já fazer o seguinte. Descarta essa opção aqui. Que aí você não precisa adicionar uma nova. Não. Descarta esse módulo. Aqui. Menu. Porque senão você não precisa vir aqui. Vim toda hora aqui. E adicionar essa informação. Menu. E arrastar esse bloco pra cá. Pra poder configurar. Sendo que com isso. Você acaba criando mais uma sessão. Aí é mais uma coisa pra carregar. Então. Eu desconsideraria esse ponto aqui. Eu já uso direto. Esse formato aqui. Que é você. Clicar na sessão. Clicou aqui na sessão. Vem aqui na parte avançado. Aí vai aparecer a opção ID. E aí você coloca. Portfólio. O ID que você quer. Pra essa sessão. Ok. Clicou aqui em salvar. Vai vir aqui. Ó. Atualmente. Clicando aqui em portfólio. Ele não carrega. Porque ainda não tá atualizado. Vou atualizar a página. Cliquei em portfólio. E ele já carrega pra sessão do portfólio. Ok. Então isso facilita. Muito processo. Muito, 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 muito processo. E é assim que você faz. Essa. Esse link de âncora. Ok. Vamos lá. O que mais? Ah. Tá. Vamos lá. Importante. Aqui. Deixa eu demonstrar isso pra vocês. Nessa situação aqui. Cliquei aqui. E aqui ele foi pra uma outra página. Tá vendo? Já saiu da home. É uma outra página. Quando eu clico aqui. Inclusive ele tá aparecendo. Que já não tá com uma URL amigável. Tá vendo? Ele tá aparecendo aqui já. As informações da pasta. A data. Tudo certinho. E aqui aparece o menu. O menu configurado. Tá vendo? Esse menu. Ele tá. Ele tá configurado com o menu principal. Ele tá puxando essas mesmas informações. Só que quando eu passo o mouse em cima dele aqui. Deixa eu. Eu clicando aqui ó. Em serviços. Ele não vai lá pra outra página. Por quê? Porque ó. Quando eu coloco esse. Esse sustenido. Esse jogo da velha. E o ID. Essa informação aqui em cima. Aqui ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Não vou conseguir dar um zoom. Ó. Quando eu coloco essa informação aqui. Ele vai fazer o que? Ele vai buscar. Essa seção. Dentro dessa página aqui. Só que nessa página não tem essa seção. Com esse ID. Então ele acaba não pegando essa informação. Então pra corrigir isso. Pra isso não acontecer. E você conseguir. Ter essa usabilidade em todas as páginas. O que que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui no menu ó. Cadê o menu? Ó. Menu. Aí aqui em serviços. Você vai fazer o que? Você vai colocar. O endereço completo. Deixa eu copiar aqui. Copiei. Ó. Em serviços. Eu vou colocar essa URL. Ó. Coloco aqui a URL. Completa. Do que seria o domínio. Né? Barra. Aí vai ficar o ID. Da seção. Aí sim ele vai funcionar. Ó. Vou clicar aqui em salvar. Ó. Tô aqui na home. Atualizei a página. Ó. Cliquei em serviços. Ele vai buscar. Essa parte de ID. Esse ID serviços. Aqui nessa página inteira. Então se ele tivesse aqui embaixo. Ele ia buscar aqui embaixo. Ok? Cliquei. Ele achou. Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá na parte de portfólio. Vamos clicar em qualquer página aqui. E vamos clicar novamente aqui ó. Ó. Aqui ó. No sobre. Ele não vai achar. Porque eu não configurei lá ainda. Ele não aparece. Tá vendo? Agora se eu clicar aqui em serviços. Ó. Ele vai fazer o que? Ele vai voltar para a página home. E já vai vir para a seção serviços. Ok? Então é importante na hora que você for colocar. Aqui. Ó. Esse ele está como um home. Então ele já sempre vai pegar. Aqui serviços ó. Eu tive que colocar o endereço completo. O sobre. Ele não está pegando. Porque ele só está o ID. Então para resolver isso. Eu tenho que vir aqui e colocar o restante do endereço. O do domínio. Portfólio é a mesma coisa. Vamos lá. Portfólio. E vamos aqui também em contato. Fazer a mesma coisa. Aí agora sim. Ele vai funcionar todos os links. Atualizei. E agora. Eu clico. Ele já direciona. Vamos lá para portfólio. Cliquei em uma seção. Cliquei aqui. Foi direcionado para uma outra página. E agora eu vou lá para a parte de portfólio novamente. Então eu clico aqui. Portfólio. E aí ele já direciona. Ok. Então essa é uma informação importante. Para vocês se atentarem na hora que for fazer. Os menus âncora. Colocando o menu pelo ID. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Informação importante. Tá. Aqui ó. Vamos lá. Informação importante. Eu lá na hora que eu estava configurando com vocês. Essa página. Eu fiz somente a página desk. Eu não havia feito a parte do mobile. Que seria a parte do responsivo. Então para isso você clica aqui. O responsivo. Clicou aqui em responsivo. Ele vai abrir essa janelinha aqui em cima. E aí você tem a visão de como que vai aparecer. O site inteiro em cada dispositivo. Do dispositivo ó. Então em tablet. Cliquei aqui em tablet. Ele já aparece assim ó. Ok. Aí nisso. Aqui. Aí eu tenho as configurações para fazer. Com essa opção aqui habilitada. Então por exemplo. Ó. Vamos aqui para a parte do celular. Ó. Na parte do celular. Ó. Ele desconfigura bem. Então aqui o logo. Ele já aparece assim. O story in telling. Ele aparece ultrapassando a parte né. Do site ó. Do. A janela né. Do celular. Então. O que que a gente faz. Ó. Vou clicar aqui nesse story in telling aqui ó. Clicar em editar. Vou vir aqui em estilo. Editar tipografia né. Que vou ter que diminuir esse. Essa fonte aqui. E aí ó. Com isso. Com essa opção. É. Habilitada. Toda vez que você for fazer qualquer tipo de alteração. Você olha aqui ó. Você tem esse íconezinho aqui ó. Tendo esse ícone. Aqui. Do celular. Todas as configurações que você colocar aqui. Vai ser aplicada somente para celular. Se tiver um desktop. Vai ser aplicado somente para o desktop. Se tiver o tablet. Vai ser aplicado somente para o tablet. Tá. Então isso tem que prestar atenção aqui. Então ó. Vamos lá. Vou tirar o zoom. Aqui ele tá com tamanho de 95. E eu vou deixar ele com tamanho de 40. Deixa eu ver. Ó. Dá pra deixar ele com tamanho de 50. Ok. Feito isso. Eu posso salvar. Que. Essa informação. Vai aparecer. Esse tamanho desse texto de 50. Ele só vai aparecer. Para celular. Esse outro texto aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Estilo. Editar. Aqui também. A questão da. Vou editar aqui ó. Questão de cor. Tá. Vamos lá. Informação importante. Cor. Tá vendo que a cor. Ele tá configurado aqui ó. Ele não aparece o ícone do celularzinho aqui do lado. Então se eu alterar essa cor aqui. Ele vai alterar pra tudo. Ele vai alterar tanto para a parte do desktop. Quanto pra parte do celular. Ok. Então eu vou deixar ele em preto aqui ó. Só pra vocês verem essa diferença. Esse aqui eu vou alterar. Vou vir aqui. O tamanho dele no celular. Tá 38. Eu vou deixar. Vou deixar ele com. 35. Ok. Esse outro texto aqui. Ok. Vou deixar assim. E aqui ó. Vou mostrar uma outra configuração. Eu vou mudar. Essa parte aqui ó. Editar. E aqui. Eu vou centralizar esse botão. Vou clicar aqui em editar no botão. E aqui ó. Viu que aparece aqui o ícone do celularzinho. Então se aparece o ícone do celularzinho aqui. Aí sim. Ele vai ser aplicado somente para o celular. Ele vai ficar alinhado ao centro somente para o celular. Ok. Essa configuração aqui do ícone. Tá vendo. Não tem celular do lado. Então se eu alterar aqui. Vai alterar pra tudo. A informação aqui do texto. Mesma coisa. URL. Mesma coisa. Tudo que eu alterar aqui vai aparecer somente para. Vai alterar pra tudo. A questão de borda. Aqui. Eu tenho a borda dele ó. Configurada ó. E eu não tenho a opção de deixar ele com a borda redonda. Arredondada no desktop. E borda quadrada ou reta no celular. Tá vendo. Agora o pad sim ó. O pad tem essa parte. Então eu posso deixar ele menor. Aqui a largura do botão. Essas informações aqui. Para celular. Ok. Então feito isso. Vamos lá. Esse texto aqui. Eu posso. Como ele tá grande aqui. Eu posso também reduzir ele. Editar. Deixa ele um pouquinho menor. Ó. Aí eu vou deixar aqui. Ele com. Um. Ó. Vou deixar com 28. Ok. Aqui. Vou colocar um. Ele. Viu que ele tá muito colado aqui na borda. Aqui ó. Então eu posso vir aqui e colocar um padding. Aqui. Então venho aqui nessa seção. Cliquei na seção inteira aqui ó. Toda essa seção laranja. Aí eu venho aqui. E aqui ele tem a informação para celular. Tá vendo. Então eu posso colocar. Que eu quero um padding de 10 pixels em cima. Vou clicar aqui ó. Ó. 10 e 10 eu acho que já ficou interessante ó. Já. Acho que 10 e 10 já ficou. Já ficou interessante já. Porque se eu diminuir muito o espaço nas laterais. O texto vai ficar com. Vai ficar um espaço pequeno para o texto. Mas um padding de 10 já ficou ok aqui. Aí ok. Vamos lá. A lente. Ela tá aparecendo em cima da foto aqui do. Do. Do rapaz aqui. E aí aquilo. Toda vez que a gente tá utilizando a versão mobile. Toda vez que a gente tá utilizando a versão para celular. A gente tem que tentar tirar o que não vai fazer falta. Ok. E uma coisa que não vai fazer falta aqui. É por exemplo. Essa lente. Então essa lente. Eu posso tirar ela daqui. Ela não necessariamente precisa aparecer aqui na versão do celular. Então eu quero tirar ela da versão do celular. Então como é que eu faço? Eu clico em cima dessa lente. Desse elemento. Ou qualquer elemento que você quiser. E vem aqui na aba avançado. Aí você vai rolar até a parte responsiva. Clicou aqui em responsivo. E você vai ocultar para a parte que você quer. Então ó. Tá. Ocultar em desktop. A gente mantém. Porque no desktop ela aparece em uma posição legal. Agora eu quero ocultar ela para celular. Então eu venho aqui e clico aqui ó. Ocultar. E aí por mais que ela fique aqui. Ela não vai aparecer. Ok. Então vamos lá. Conheço o nosso portfólio. Ok. Ok. Isso aqui não vou precisar mexer. Ó. Aqui a câmera. A câmera a mesma coisa. A câmera ela tá aparecendo. Em cima do formulário. Então. Precisa aparecer a câmera aqui? Não. Acho que não há necessidade de aparecer a câmera. Então eu vou lá em avançado. Vou vir aqui. Descer. Responsivo. E ocultar também para celular. Ok. E aí feito isso. Vou salvar. Agora. O que que eu vou fazer? Ó. Lembra que esse story em tela. A gente deixou ele menor. E deixou ele em preto. Eu vou mudar aqui ó. Para desktop. E ele manteve preto. Porque a parte do. Ele manteve preto. Mas no mesmo tamanho. No tamanho que estava antes. Porque a cor. A gente não tem. Eu vou clicar aqui na cor de novo. Vou clicar aqui na cor. E ela não tem. A parte do celularzinho aqui na frente. Para definir. Para qual. Para qual dispositivo. É essa alteração. Então. Quando não tem. Essa. Esse dispositivo na frente. Significa que essa alteração. Que você está fazendo. Vai ser aplicada. Para todos os dispositivos. Ok. Então. Vou vir aqui de novo. Vou vir colocar a minha cor principal. E ok. Aqui ó. Ah. Importante ó. O botão. O botão a gente não tinha colocado. Que ele ia ficar centralizado. Aí aqui ó. Ele mantém. Como ele tem. A opção aqui do dispositivo. Ele. Eu consigo falar. Em qual posição ele vai ficar. Para cada dispositivo. Então. Para celular. Ele está assim. Mas quando está no desktop. Ele aparece assim. Ok. Então. É isso. É isso que eu tinha para passar para vocês. De informações aqui. Referente a. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bom elemento. A câmera. Ó. A câmera está aparecendo aqui. Mas ó. Se eu reduzir a tela aqui ó. Vamos reduzir. Vamos reduzir aqui a imagem ó. Como se fosse. Para. Estar num celular. Eita. Que vai dar uma bugão aqui né. Vou deixar assim. Para tentar bugar menos. A tela aí para vocês. Mas ó. Aqui ó. É como aparece. Como se fosse num celular. E ele está aparecendo aqui. O menu. Bem timidozinho aqui. E tem que configurar. Esse menuzinho aqui. Ó. Mais aqui. A seção. Ó. Nota que não aparece. Mais a lente aqui ó. Tinha a lente aqui. Eu tirei a lente. Ela não está aparecendo. E lá embaixo. Também a parte do. Da câmera ó. Ela também não aparece. É para celular. Está vendo ó. Ela não aparece. Aparece somente o formulário. Deixa eu mostrar para vocês. Uma outra coisa interessante aqui. Nesse botãozinho aqui ó. Quando eu clico aqui ó. Ele faz. Ele expande. Ele faz essa informação aqui. De expandir. Tá. Então. Vamos lá. Ah. Eu não quero que expanda. Eu não quero que faça esse procedimento. Então vamos lá. Dá dois cliques. Vamos voltar aqui. Cadê o nosso elemento. Cadê? 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 Ó. Aqui. Aqui no menu. Vai clicar aqui para editar o menu. Ok? Aí ele vai vir aqui. Vai vir aqui na parte de estilo. E aqui na parte de estilo. A gente tem as informações aqui ó. Do drop down. Ok? Aí aqui você tem todas as informações aqui ó. Referente ao drop down. Então aqui. Vamos lá. Eu vou colocar. A cor do botãozinho. Cadê? 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 Aqui ó. Eu vou colocar aqui a cor do botão. Ele vai ser. Vai ter um background laranja. E vai ter aqui. Uma cor branca. Ah. Mas essa alteração que você está fazendo. Não está aparecendo nada. É. Não está aparecendo nada. Porque o menu. Porque aqui eu estou configurando a versão. O menu hambúrguer né. E não. Esse menu aqui do site. Então muda aqui ó. Aí ele já aparece ó. Viu? Ó. Vou tirar aqui para vocês verem o que vai mudar. Ó. Viu que ele está sumindo aqui ó. Então vamos lá. Vamos de novo. Vamos marcar aqui. Aqui eu vou colocar ele branco. E vou colocar o background laranja. Ok? Ah. Quero. Quero colocar o over. Então vamos lá. Clica aqui no over. O over. Vou deixar o background laranja. E aqui. Ele preto ó. E aí ele muda conforme o background. Ok? Só que ó. Cliquei. E aí ele aparece assim ó. Ele joga o conteúdo para baixo. E não aparece as informações. E ó. E. Para aparecer o menu. Ele joga as informações para baixo. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Nosso menu. Aí aqui ó. A gente tem essa opção aqui ó. Que é a full. Ó. Largura total. Então se eu clicar aqui. Quando eu marco essa opção aqui ó. De largura total. E aí com isso ó. Quando eu clico no botãozinho aqui. Ele só desce o. A barra do menu. Sobrepondo o conteúdo que está embaixo. Ok? Então isso é uma dúvida muito frequente aí. Que o pessoal quebra a cabeça para fazer isso aí. Então ó. Vou desmarcar aqui de novo ó. Só para vocês verem a diferença ó. Ele joga o conteúdo para baixo. Está vendo ó. O storytelling ó. O storytelling vai descer ó. Para poder aparecer as informações aqui. Ok? Vou fazer o seguinte. Vou ativar novamente aqui. Opa. Ativei. Cliquei. Ele aparece o menuzinho em cima do storytelling. Fechou? Bom. Então é isso. Essa é a configuração do site aqui. O que mais? O que mais que eu tinha de interessante para mostrar? Acho que é isso. Ah. Aqui ó. Essa informação. Um detalhe importante ó. Está vendo que aqui. Vou até lá no site para vocês conseguirem ver isso melhor. Ó. A câmera foi a câmera que o cliente mandou. A foto que o cliente mandou. Essa tampa está ok. E esse fundo aqui ó. Eu estou usando o fundo que eu estava usando lá na primeira imagem. Esse background aqui ó. Só que aí. O que que acontece? Ele. Eu acho que ele perdeu a qualidade. Eu acho não. Eu tenho certeza que ele perdeu a qualidade. E isso estava me incomodando muito. Esse formato aqui. E aí o que que eu fiz tá? Voltei aqui então no Figma. E aí primeira coisa ó. Primeira coisa. Deixa eu tirar o zoom de tudo aqui. Voltar aqui no. Nosso. Archboard. Que é aqui. Ok. Ó. Aqui ó. Eu tinha a seguinte situação. Ó. Eu tenho esse. Background aqui ó. Vou até dar um zoom nele aqui agora ó. Eu tenho esse background tá. Só que esse background aqui. Ele já vem com essa câmera embutida ó. É uma única imagem ó. Eu não consigo mexer nessa câmera aqui ó. E aí. Aqui ele até tem um. Ele ainda. Ele mantém o mesmo aspecto granulado. Que ele tem lá naquela outra imagem né. E aí. Só que eu precisava trocar essa câmera aqui. Então o que que eu fiz? Clica aqui com o botão direito. Utiliza aqui o plugin. Aí ele vai aparecer essas opções. E aí aqui eu utilizo a opção decompor ó. E aí com isso ele vai fazer o que? Ele vai tirar a câmera. Ele vai tirar não. Ele vai separar a câmera. Ó. Aí agora eu tenho a câmera já separada ó. Clico sobre a câmera. E ele sai do fundo. Olha aí. Que topzera. Aí. Isso era uma coisa que me incomodava. Que era a questão dele tá granulado. Ah tá. Tirei a câmera. Pra poder subir a câmera do cliente. Que é a que o cliente enviou. Que é essa daqui ó. Olha lá ó. Aí eu só posicionei aqui em cima. Coloquei uma sombra. Ajeitei ela aqui em cima. Pra ficar mais ou menos da onde tava a outra câmera. Né? Só que aí. O que que acontece? Ele. Essa parte do granulado aqui ó. Ela tava me incomodando. Então o que que eu fiz? Vem aqui. Clica aqui com o botão. Ó. Somente selecionando. Somente o background. Sem a câmera. Vou até tirar a câmera daqui ó. E. Clico aqui nessa imagem. E eu venho aqui. E coloco pra ele aumentar a escala dela. Em 2x ó. Vou dar um zoom. Pra vocês verem a diferença ó. Ou melhor. Vou duplicar. Dupliquei. Aí vocês vão conseguir ver a diferença. Nessa de baixo aqui ó. Eu vou aplicar esse. Pra ele aplicar a escala 2x. E aí ele já deixa liso. Aqui ó. Ele diminui o granulado. Tá vendo? Mantenha ainda o granulado. Só que não fica tão pixelado como fica aqui em cima. Olha a diferença. Desse fundo pra esse fundo. Que aí foi o que eu fiz. No projeto original. Então tem esse fundo aqui. Que é o formato que a gente tá utilizando com. Que ele tem o. Mantenha o granulado. E tem esse aqui. Que é. Já do site atual. Aonde ele tá lisinho. Tá vendo? Tá. Dá um aspecto melhor. Não dá esse aspecto aqui ó. Olha a diferença. Desse. Pra esse. Desse. Pra esse. Desse. Pra esse. Bom. Ele tá descendo aqui por causa da barra tá. A barra aqui do WP. Aqui ó. Do WordPress. Mas é. Presta atenção no fundo. Fechou? E é isso. E é isso aí pessoal. É assim. Encerramos. Mais uma aula. Já. Passei aqui pra vocês. O que eu tinha pra passar. Na parte. Tanto do. A parte do processo. Aqui. De. De criação né. Então primeira parte vem. A parte onde eu separo. Todos os materiais que eu vou utilizar. Aí eu venho pro artboard. Onde eu começo a desenvolver o layout. Colocando todas as informações. No. No layout né. Depois faço a aplicação do mockup. E tudo certinho. Depois faço. Jogo ele numa página. E faço. Deixo ele num processo de incubação. Pra ver. Se eu tenho alguma nova ideia. Onde eu vou mudar. O que que eu posso mudar. Depois de fazer esse processo de incubação. Aí sim. Eu apresento ele para o cliente. Onde eu faço a apresentação. Tanto do que foi feito. Do logotipo. Das alterações. E tudo mais. Aí eu apresento o logotipo. Mostrando a diferença entre um e outro. Depois apresento aqui o projeto. Os layouts né. Que o cliente mandou. Como. Como sugestão do que ele havia gostado. Que são esses layouts aqui. Mostro a aplicação do layout dele. Já no mockup. Já. Que é o primeiro impacto. Primeiro eu mostro o mockup. O cliente olhar e falar. Nossa. Eita. Top. Aí sim. Eu passo para fazer a apresentação do layout. Eu apresento o layout em si. E aí vou explicando. Sessão por sessão. Por que. Cada sessão. Como foi colocado. Esse texto. Onde eu consegui esse texto. Se ele. Que ele não me enviou. E aí é aquela situação que eu falo. Na questão. Do briefing. Você está lá. É. Ah. E se eu não tivesse achado esse texto aqui. Eu ia ficar cobrando o cliente. Ia ficar falando para ele. Ô fulano. Me manda o texto aí. Me manda o texto aí. Porque você não me mandou o texto. Você preencheu o briefing. Mas não colocou a informação sobre a empresa. E eu preciso dessa informação. Se você ficar cobrando o cliente. Pode ser que. Você fique cobrando ele por muito tempo. Ele não te mande esse texto. E você acaba atrasando o processo de entrega. Você atrasando o processo de entrega. Acumula trabalho. Você demora para receber. Enfim. Então acaba virando uma bola de neve. Então é melhor você se virar. E desenrolar um texto. Mandar para ele. Mostrar um texto. O que eu costumo fazer. Tá. Eu pego. E eu digito um texto. Eu com base em todas as informações que eu fiz. De pesquisa. Pesquisa da empresa. Pesquisa do cliente. Pesquisa de mercado. Eu desenvolvo um texto. E coloco um texto aqui. E falo para o cliente. Isso aqui é um texto apenas que eu desenvolvi. Só para você ter uma ideia de como que vai ficar. Com isso o cliente ele consegue bater. Se inspirar naquele texto. E até mesmo podendo deixar o texto. Ou fazendo pequenas alterações. Ou acrescentando pequenas coisas. Ou ele já se coça para poder mandar o texto. Alterar todo o texto. E já mandar o texto pronto. Onde a gente simplesmente vem. E coloca o texto aqui. Faz só a substituição. Tá. Ah. Mas eu não quero fazer o texto. Eu não quero me envolver com isso. Com essa parte de texto não. Tudo bem. Você vem aqui no Google. Bom. E coloca aqui. Loren. Y. E aí ele vai te dar. Esse texto aqui. Ele é um. O Loren Y. É um. É um parágrafo. Que a gente utiliza. Para exemplificar. O que é o texto. O espaço onde ia ficar um texto. Então aí você tem vários formatos aqui. Você tem aqui. Esse formato que é de um parágrafo. Você tem esse aqui. Que já é um texto mais longo. Tá. E basicamente. Esse Loren Y aqui. É um texto nada com nada. Tá. É só para você realmente. Ocupar o espaço. E mostrar que nesse espaço. Deveria ter um texto. Ok. Então. É isso. A parte de fotos. Ok. É isso. Fiz a apresentação. No final. Mostro novamente para o cliente. Trago para ele a memória. Do que ele me mostrou. O que ele gostou. Né. Eu mostro para ele novamente. E mostro como que o projeto dele se comporta. Em comparação com esses projetos que ele me mostrou. Tá. Então isso aqui faz uma grande diferença. Tá. Isso aqui. Muitas vezes o cliente olha e fala assim. Rapaz. Eu tinha gostado desses projetos aí. Mas você conseguiu deixar eles no chinelo. Então. Isso para mim é importante. Ok. Então. Ter essa diferença aqui. E o seu projeto. O projeto que você desenvolveu. Ele dá destaque entre os demais. Ok. Então. Aqui eu falo novamente. Foi desenvolvido com carinho. E. Depois de fazer a apresentação. Eu venho para as alterações. Que o cliente solicita. Que aí normalmente são pequenas alterações. Nesse caso aqui foi as alterações somente dos equipamentos. Né. Dessa câmera principal. Da lente. E da câmera aqui. Da parte de contato. Feito isso. Mando para o cliente novamente. Ele aprovou. Vem aqui. Vem aqui. Então. Já é hora de fazer a parte do. De fatiar. Né. As imagens. Tirar somente o que eu vou utilizar como imagem. Ó. Então. Aí nota. Tá. É. Aqui. Por exemplo. Essa parte laranja aqui. Eu poderia simplesmente exportar ela assim ó. Só que aqui é uma imagem grande. Aonde eu iria ter que. Iria ocupar mais espaço no meu servidor no meu código na minha programação. Então era uma imagem que eu teria que subir no mínimo de 1900 pixels de largura. Então o que que eu faço? Venho aqui e utilizo somente a foto. Utilizo somente a foto. E essa. Esse restante aqui eu coloco como como programação. Então vou lá na seção. Vem aqui na seção ó. Clico aqui nela aqui. Configuro. Estilo. Vem aqui em cor. E coloco a cor laranja. Simples. Entendeu? Não tem porque subir uma imagem inteira. Inteira. Desse tamanho com fundo laranja. Ok? Agora aqui sim. Teria essa necessidade. Se fosse só esse filete aqui ó. Se fosse só esse filete aqui. O que que eu poderia fazer? Eu poderia clicar ele. E reproduzir ele a direita. Porém ele aqui ó. Ele não tem o mesmo padrão. Porque aqui ele tem um esfumaçado de laranja ó. Então por isso que não dá pra fazer esse processo de exportação. Somente um filete. E fazer o background repetir. Ok? Então era realmente necessário fazer isso. Mas depois que faz todo esse processo aqui. De exportar essas imagens tudo certinho. Separar tudo certinho aqui as imagens. Você não sobe ela direto no site. Você exporta. Passa pelo Tine PNG. E ele faz a redução da imagem. Então só pra constar aqui ó. De coisa rápida aqui. Vou exportar essa imagem aqui ó. Só pra vocês verem a diferença. Exportei. Vou subir aqui ó. Tine PNG. A imagem ela tava com 1 mega tá. 1 mega original. E aí depois que ele faz a compressão. Ela ficou com 485 kbps. Ela reduziu em 53%. Então vou fazer o download aqui. E vou subir a imagem lá no Figma de novo. Pra você fazer a comparação e ver a diferença. Ó. Essa é a imagem original. E essa é a imagem compressada. A mesma coisa. Você não vê diferença. A mesma coisa. A mesma coisa. E no final das contas é até mais bonita. Porque ela fica mais nítida. Ok? Não exporta direto. Passa no Tine PNG. Reduza o tamanho de todas as imagens. Ah ok. Depois foi lá. Fez tudo isso. Configurou. Deixou o site tudo certinho. O que que você faz Rufino? Vem aqui. Vem em páginas. Exclui tudo que não tem. Vem aqui ó. Páginas. Ó. Vem aqui. Exclui o que você não vai utilizar. Não vou utilizar. Não vou utilizar. A página de política de privacidade utiliza. Então essas aqui a gente não vai utilizar. Vem aqui. Manda pra lixeira. Ok? Vai vir aqui em... Aqui eu tenho todos esses posts que são os que eu vou utilizar. Então mantenho. Vem aqui em aparências. Temas. Em temas só tá instalado o tema do Elementor. O Hello Elementor. Mas normalmente tem aqueles temas que já vem pra instalado do... Do WordPress né. Com vários temas. Então você vai lá e remove todos esses temas. Ok? O que você não tá utilizando você remove. Vem aqui em plugins. O que você não tá utilizando você remove. Então essa opção aqui. Não tô utilizando. Vou excluir. Esse elemento aqui a gente não vai utilizar. Não precisa atualizar. Esse é o Elementor Pro tá. Aqui você não atualiza ele por aqui. Tá aparecendo essa informação. Não atualiza ó. Aqui eu coloquei como escola de criação de sites. Pra gente ter a... Quando você bater o olho aqui. E você identificar que essa versão do Elementor Pro é a versão que eu disponibilizo. Ok? E se você tá de paraquedas e não entendeu. Não tá sabendo o que se trata. Eu fiz um vídeo mostrando como que você pode ter um Elementor Pro 100% gratuito e 100% legalizado. Tá no link aqui da descrição. Tá com um ícone de presentinho aí pra você. Então vai lá. Assiste a aula primeiro pra você entender como que é, como que funciona e tudo mais. E aí quando você instalar você vai ter aqui as duas versões do Elementor. Você vai ter a versão do Elementor. O Free instalado, né? Que é o Core, que é a base. E depois o Elementor Pro que é o que habilita todas as funcionalidades que a gente utiliza aqui. Utilizou pra desenvolver esse projeto. Ok? Então aqui deixa somente os plugins que você tá utilizando. E detalhe, tá? Por enquanto não tem uma atualização ainda. Toda vez que você for atualizar, não atualiza por aqui. Eu vou mandar a atualização pra vocês. Ok? Vamos lá, que mais, que mais, que mais, que mais? Ok. Fez isso, foi lá, excluiu já os plugins, excluiu a página, tudo certinho. Você vai vir aqui em backups. Se você ainda não tem o All In Un instalado, que é uma ferramenta que você precisa instalar. Pelo menos é a segunda ferramenta. Eu acho que é o primeiro. Se bobear, é o primeiro plugin que eu instalo, tá? Eu vou lá e faço, crio o backup conforme as configurações que eu vou fazendo. Ok? E depois que você já finalizou o site, fez tudo, tá tudo certinho, redondinho. Você vai lá e exporta o backup novamente pra fechar com chave de ouro. E caso ocorra qualquer tipo de problema, no site você tem o backup do site finalizado. Ok? Aí você pode vir aqui, ó, em backups e vir aqui e colocar site finalizado. Enfim, você consegue colocar aqui a etiqueta pra cada backup que você fez aqui. Fechou? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por estar em presente em mais uma aula. Espero que tenha conseguido contribuir com mais um conteúdo pra vocês. Se ficou qualquer tipo de dúvida, se tem alguma dúvida, se vocês estão precisando de alguma coisa aí, ficou alguma dúvida na explicação, em um processo e tudo mais, deixa nos comentários ou manda lá no direct, no Insta ou se estiver no grupo também da Escola de Criação de Sites, pode mandar lá no grupo que eu respondo. Se você não viu essa aula onde eu mostro o processo de passar o layout para o Elementor com o WordPress, ainda ela tá disponível aí, corre lá, vai ver que vai explicar bastante coisas disso aqui que eu fiz. Fechou? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar em mais uma quinta aqui comigo. Se você gostou do conteúdo, deixa um like aí, deixa nos comentários, deixa o ícone do presentinho que você falou que gostou, pra eu entender que você gostou. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e eu te vejo na próxima quinta-feira. Até uma próxima aula. Fechou? Valeu e tchau!